Eu sou o Marco Antônio. Marco Antônio, né? Marcos Antônio. Marco Antônio, representante do Conas. Hoje aqui, a visita do Ministério, para vocês que já estão dentro do processo, como é receber a visita do Ministério hoje, Ministério da Saúde, avaliando esse sistema, esses processos de trabalho que já estão sendo implementados. Receber o Ministério, depois de, a gente está completando já cinco anos de planificação aqui em Caxias e na região de Caxias. Receber o Ministério, nesse momento, com a proposição que agora há pouco o doutor Alexandre falou, de levar essa experiência para o Brasil inteiro, logicamente não exatamente nesse formato, mas com os princípios que estão presentes aqui na organização do atendimento em Caxias. Isso é um resultado que eu acho que é muito importante. Caxias, de novo, para a gente do Conas, a experiência aqui da planificação, da organização aqui do SEAMI, da organização da atenção primária em toda a região, ela sempre foi referência para a gente. Como é que a gente pode dizer que Caxias está hoje perante a saúde brasileira, né? Olha só, se a gente olhar do ponto de vista do cuidado da gestante e da criança, a gente tem resultados aqui muito melhores do que as grandes capitais lá do Sudeste. São Paulo, inclusive, Florianópolis, Belo Horizonte. A gente tem resultados aqui que a gente mede em termos de, depois, no final, a morte infantil, a morte materna, a redução que aconteceu aqui da morte materna e infantil. Ela é o indicador representativo de que a gente alcançou resultados muito, muito significativos para a saúde do Brasil. É resultado de monitoramento constante também? É resultado de monitoramento constante, é resultado de uma equipe multiprofissional que está atuando aqui, é resultado da integração da atenção primária com a atenção especializada. Então, vocês veem que aqui é como se fosse uma única equipe. Então, trabalhando em lugares diferentes, mas como se fosse uma única equipe. Claro. E o monitoramento contínuo, né? Quer dizer, eles conhecem a gestante até no filho da cabelo. Então, elas conhecem tudo aquilo que elas têm necessidade. E essa, quando o sistema de saúde, ele é conformado para responder à necessidade de saúde do usuário, e pensando o usuário individualmente, como agora a gente acabou de ver a discussão de um caso, mas pensando em conjunto também. Todas as gestantes do município, todas as gestantes da região, todas as crianças de alto risco ou de risco habitual, isso, a gente tem a qualidade aqui. E essa qualidade, ela existe aqui. E estou contente que a gente vai continuar com esse trabalho aqui. Agora, tem uma solicitação de apoio para que a gente possa ampliar, agora, para cuidar de uma hipertensão e com diabetes, que eu acho que é uma outra necessidade muito importante. E a gente vai, passo a passo, continuando a melhorar a resposta para essa população. Muito obrigado. Muito obrigado.